Olá, pessoal, esse é mais um Fala Cardão. Fala Cardão, vocês já sabem, é sempre na prateleira de cima. Estou recebendo José Roberto Mendonça de Barros. 35 anos, esse economista, deu aula na USP. Foi economista do ano, em 1998, depois de três anos como secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, numa época que, você já sabe, a gente produziu aquilo que é tão sonhado, a estabilidade econômica. Eu tenho aqui o prazer e a honra de receber o senhor aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu, doutor José Roberto? Ah, Cardão, é um prazer enorme. Gosto muito do seu programa. Agradeço imensamente sua presença aqui. Como já falei, o senhor tem aí uma gama enorme de contribuição, de estudos, enfim, para a economia brasileira. O senhor é super reconhecido, mas ninguém nasce desse jeito, né? Todo mundo tem uma história. E eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho da sua história. Onde o senhor nasceu, os seus pais eram de onde? Como é que é? De onde o senhor vem? Me conta aí. É da cidade, né? Eu nasci em São Paulo mesmo. Os meus pais eram mineiros, mas... Meu pai era médico, era cardiologista. Mas aqui já morando em São Paulo, então toda a família é daqui, né? E eu fui fazer economia. Mentei na faculdade bem moleque. Tinha 17 anos, fiz o estibular. E aí começam as coincidências, né, Cardão? Porque eu estava na faculdade de economia e fui aluno do Delfim, do professor Antônio Delfim Neto, por três anos consecutivos. E até hoje me dou com ele. E o professor Delfim, na ocasião, era o maior craque brasileiro em política do café. Ele que desenhava todos os planos de safra, tudo mais. E eu trabalhei com ele. Na faculdade ainda, como estagiário, né? Junto com o Guilherme Silva Dias, que foi secretário de política agrícola, na mesma época que eu estava lá na política econômica. Então, eu comecei a fazer trabalho ligado à economia agrícola com o Delfim. E, por circunstância, na mesma época, o meu pai era médico, mas ele tinha aberto uma fazenda de café perto de Maringá. E eu tinha ido uma vez só. Não ia muito, porque era meio longe, meio difícil. Só que ele teve um infarte. Ele teve um infarte de uma série de cinco. Não podia mais viajar. Alguém tinha que fazer o pagamento do pessoal. Eu fui, tá certo? Um amigo dele, o doutor José Aminsade, que foi meio pai para mim, me ajudou no começo. E, de repente, eu me vi, além de estudar no terceiro ano da faculdade, me vi viajando de uma vez por mês lá para o interior para começar a mexer com a fazenda, tive bons professores e juntou, em paralelo, uma experiência prática de olhar uma fazenda. Bobão que eu era, comecei a aprender, tá certo? Mas perguntava, tem até uma história engraçada que eu te conto, se tiver possibilidade. E, ao mesmo tempo, na faculdade e depois da faculdade, continuei trabalhando com a economia agrícola. E aí essas duas coisas foram andando em paralelo e marcaram a minha vida. E acabaram marcando a vida dos meus filhos também. Porque esses meninos iam para a fazenda comigo. Tanto que o Alexandre, que você conhece muito bem, que gosta muito de você, virou agrônomo. E ele fundou depois a MB Água e tudo mais. Mas a história vem nisso, que é uma circunstância. E eu aprendia muito, Carlão. Mas foi, profissionalmente, a melhor coisa que me aconteceu. Porque aprendi a gostar do setor agropecuário. A fazenda da família não tem mais. Quando meu pai morreu, nós vendemos há muitos anos atrás. Mas eu já estava, nesta altura, totalmente encaminhado fazendo muita coisa de economia agrícola. que foi a minha tese de doutorado, em 1972, em que eu estudei um negócio que ninguém sabia bem o que era, chamar a soja, que estava começando a aparecer. E a história da soja também é muito interessante. Por que ela cresceu como parte importante da ração de frango, da ração de galinha. Porque se usava antigamente na composição da ração, além do milho, que é tradicional, a proteína vinha da farinha de peixe do Peru, da enxoveta do Peru, que ficou escassa por uma questão de mudança de temperatura na água, etc. E aí os americanos começaram a usar o farelo de soja para misturar, que até hoje se faz, para ter a combinação do volumoso. E isso começou a ser verdade aqui. E a minha tese é isso. O Brasil pode exportar até 300 milhões de doses de soja. Essa experiência foi muito importante, eu imagino, na fundação da consultoria, na MB, que é de 1978. Totalmente verdade. Totalmente verdade. Porque aí, quando eu montei a consultoria, a ideia era simples, mas difícil. Eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer a análise da economia, não é uma coisa de hoje, juro, câmbio, cresce, não cresce, mas aplicar a realidade do dia a dia das empresas. Porque a economia é uma coisa muito etérea, é uma coisa meio complicada, é muito complicada. Mas quem está sentado escutando, quer saber, afinal, eu compro ou vendo? Afinal, sobe ou não sobe o diabo do outro? A dúvida que o senhor tinha lá do café é que vale no final do dia. Exatamente, é isso aí. E aí, a ideia da consultoria foi simples, eu quero fazer uma análise da economia, porque é a economia que determina o juro, o câmbio, essas variáveis, mas traduzi isso para a realidade das companhias, das empresas. Comecei fazendo isso só na área financeira, depois passei para a área financeira, de empresas não financeiras. Como a gente tinha esse contato com a agricultura, acabou entrando naturalmente empresas produtoras de insumos agrícolas. E eu tinha contato com cooperativas. Foi circunstâncias que foram levando e o mérito foi perceber que tinha um espaço para fazer uma coisa desse tipo. E, no caso, além disso, tinha toda essa parte agrícola que estava começando a tomar forma. Depois dos anos 90, quando acabaram aqueles tabelamentos meio doidos que tinham, excesso de intervenção do governo, a agricultura brasileira começou a crescer e para virar esse monstro que ela virou hoje. Então, ele tinha naturalmente um espaço para você misturar. Então, a gente misturava um pouco da macroeconomia e um pouco da realidade das empresas. E parte das empresas era ligada ao agronegócio, especialmente empresas de fertilizantes, nisso. E é isso que acabou levando, depois de bastante tempo, quando o Alexandre, meu filho mais velho, terminou a agronomia. Ele ficou um tempo como professor lá em Piracicaba, depois veio para a GV de São Paulo, veio trabalhar comigo, até que chegou uma hora que houve por bem o meu gerro, o Zé Carlos Rauschenek, também foram colegas lá de faculdade e os dois fundaram a MB Agro. Então, ficou uma coisa meio... que se complementa. E até hoje, para uma parte dos clientes da MB, eu faço meio junto com o Alexandre, porque nós temos as duas coisas. ao mesmo tempo. E tem uma coisa em comum com você que eu aprendi hoje. Não foi com muito planejamento, não. Aliás, não foi com nenhum planejamento. Eu sempre gosto de falar que eu sou de fazejamento, não de planejamento. É, circunstância. Aquele samba também diz, deixa a vida me levar, está certo? Um pouco foi a vida que foi levando. E você vai aprendendo. E eu sou muito grato à vida por ter tido essas oportunidades, ter caminhado nessa direção. E isso é muito bom. Olha, deixa eu falar. O senhor escreveu um livro em 2012, eu acho, chamado... Eu adorei o nome, né? Crescer não é fácil. Não é fácil. Esse livro, eu estava brincando aqui, e eu acho que ele é atualíssimo. Me conta a história desse livro. É, não, foi isso. Porque na história do crescimento brasileiro, quando eu cresci nos anos 1950, o Brasil cresceu muito. Foi um período que nós crescemos bastante. Numa pós-guerra, a indústria começou a crescer, etc. Depois, isso foi andando, quando chegou, depois do primeiro choque do petróleo, 73, 74, que era a época que eu escrevi a tese, quando começou mesmo a encorpar a agricultura para esse lado, nós entramos numa crise danada. O Brasil quebrou, porque não tinha dólar em 79, 80. E aí passamos a década dos 80 sem crescer e foi batizada de década perdida. Aí veio o Plano Real, do qual eu tive a honra de participar de um pedaço. Não tive o mérito maior, mas tive a honra de participar. E parecia que estava resolvido o problema. A inflação tinha caído e a gente ia voltar a crescer. Mas nós aprendemos a duras penas, que não era assim tão fácil. Veio a crise de energia, apareceram outros problemas, e aquele crescimento ficou derrapando um pouquinho. mas isso nós já estamos entrando nos anos 2000. Aí a China começou a crescer e nos puxou o crescimento. Então, muita gente, no tempo do Lula, presidente, achando que tinha descoberto uma nova fórmula de crescer. E, imagina, depois que saiu, começou a derrapar de novo. E olha onde nós chegamos. Então, quando eu escrevi isso, eu disse assim, nós não estamos condenados a crescer. ninguém é condenado a dar certo. Infelizmente. Você tem que construir para dar certo. Só que construir o crescimento não é fácil. E a gente tem que ter essa humildade de saber que é difícil. E por quê? Porque os problemas mudam ao longo do tempo. O que é a solução, num certo momento, não é mais a solução no momento seguinte. se você não tiver, seja na sua vida pessoal, seja na sua empresa, e com muito mais razão no país, aberto a perceber o que não está indo bem, o que mudou, o que é o desafio, é difícil ir para frente. E é isso. E o livro diz uma coisa simples. É isso aí. O que a bola de cristal do senhor pensa a respeito do Brasil? Olha, eu acho que nós estamos numa situação muito difícil. porém, nós temos que construir o que seria a forma de retomar o crescimento com sustentabilidade a partir de agora. E o que faz isso poder fazer, que é o longo prazo, é algo que nós temos feito mal. Antes de tudo, é a educação, é o conhecimento, é a mudança, e é isso que realmente é importante. E nós perdemos um pouco esse tipo de coisa. e eu acho que vale a pena pensar muito em querer. Por que comparar? Por que o agronegócio deu tão certo, segue crescendo, mesmo nesses cenários muito difíceis, e a economia urbana, o resto do Brasil, não está conseguindo? E, para mim, tem duas coisas importantes. O primeiro é conhecimento, mudança tecnológica, pesquisa, não é só pesquisa, a pesquisa, a desfusão, a experimentação, os fazendeiros experimentam, isso é essa coisa que todo mundo participa, porque isso permite aumentar produtividade. e a segunda coisa é que você tem que exportar, tem que enfrentar o mercado internacional, coisa que a nossa indústria, em geral, não gosta de fazer, não faz, e por isso que tem tantos problemas. E é o que fez a Ásia, crescer, disputar o mercado internacional. E o nosso agronegócio faz isso com competência. Por que é importante? Para aprender o que é que os outros estão fazendo de novo, para ficar esperto, o que é que faz para crescer. Você junta os dois, aí começa a dar dinheiro, porque se não der dinheiro, ninguém cresce, e aí você vai adiante. Está faltando isso nos outros segmentos. E por isso que acho que nós vamos ter que construir isso aí. Queria agradecer imensamente, infelizmente, e dizer para o senhor que o nosso tempo acabou. Pois é, mas conversa boa é essa, passa rápido, eu gostei muito de falar contigo também. Passou rápido. Vamos voltar a conversar. Maravilha. É isso aí, gente. Então, esse foi mais um Fala Carnão, não falei para vocês, e Fala Carnão sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, hoje em prateleiraça de cima, não só do agronegócio, mas da economia como um todo. O doutor José Roberto Mendoza de Barros dividiu aqui a sua inteligência conosco. E por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, né, gente? Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. Se você estiver na audiência do canal do Boi, muitíssimo obrigado. Doutor José Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, viu? Foi uma alegria, viu, Carnão? Grande abraço para você e para o seu pessoal. É isso aí, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho